Música Então eu acho que todo mundo quer mudar, todo mundo quer fazer diferente, mas faltam caminhos possíveis. Então a gente construiu um caminho. Música A Eco Artes tem sede em uma fazenda em Mato Grosso, ali na Bacia do Xingu, perto do Parque Nacional do Xingu. É uma fazenda dos meus pais, que estão lá há 50 anos, abriram aquela região e ela foi estruturada em cima da área preservada da floresta, em cima da mata nativa, com um modelo de negócio que viabilize que essa floresta, que essa mata continue nativa e eventualmente sirva de exemplo para os outros. E ela é um coletivo de pessoas que, acreditando nesse modelo de tratar resíduo florestal no madeireiro e transformar isso em arte, em peças bonitas, produz e colabora cada um a seu modo para esse objetivo. Música Nós temos 20% só de uso, os outros 80% estão preservados de floresta. Nós continuamos plantando palmácias, palmeiras, coqueiros e outras madeiras que produzem as sementes que a Eco Artes usa. Por isso, houve uma mudança muito grande no meu modo de ver as coisas. Música 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 É um projeto circular de preservar. Você coleta o que sobra, dá valor agregado e planta árvore no final do dia. Música 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 Música